Oi, eu sou Luziana Loli Brasil, hoje eu estou aqui em Old Beverly Town, enfrentar o cenotáculo, tirar as flores. Hoje é dia 11 de novembro, dia do Remembrance Day, o dia da relembrança, ou da memória das pessoas, dos soldados que morreram na guerra. Ali é o cenotáculo, que é tipo um túmulo representativo, na verdade não tem ninguém enterrado ali. É um obelisco ali, vocês já viram aí outros vídeos que representam o poder fálico, o poder do pênis, o poder do homem. Mas na guerra morreram não só homens, nem só soldados, mas morreram outras pessoas, porque na guerra, em todas as guerras, morre muita gente além de homens. e não deixaram as flores ali, teve o evento hoje, deixaram lá, mas as flores não ficaram ali não. Vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver que não tem flores ali nenhum. essas luzes aqui não é porque, em homenagem àquilo, nem porque é Natal não. Porque todo dia do ano tem essas luzes aqui na rua, na Avenida 18. Ok? Eu vou parando por aqui porque essa não é uma das melhores avenidas, a sua pessoa fica. Mudaram as placas, né, infelizmente, né. O povo tão histórico, né. O histórico... Eu não sei que história eles estão guardando, porque... Eu consegui dar zoom, mas não tô conseguindo tirar o zoom. Então é isso, né. Obrigada por ter assistido. Meu cachorrinho tá pensando que eu vá para a rua, mas eu não vou. Então é isso, obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus.